É hora da gente falar de obras agora, de investimentos, de infraestrutura. Nós vamos conversar ao vivo com o Hélio Pelufo, que é o secretário estadual de infraestrutura e logística de Mato Grosso do Sul. É o nosso entrevistado do dia, está lá na capital, na governadoria, e nós vamos falar sobre obras, investimentos. Muitas pessoas nos perguntando a respeito das obras, por exemplo, da MS 320, essa rodovia, essa MS que liga Três Lagoas ao Alto Sucuriú, uma rodovia importante para o escoamento da produção. Primeiro, secretário, eu quero agradecer, viu, por o senhor ter aceito o nosso convite, para falar sobre essas obras, sobre esses investimentos. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Grupo RCN de Comunicação, ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Estou sempre à sua disposição. Bom, vamos começar, então, secretário, falando aí dessas obras da MS 320. Como que está a execução? Essa obra está em andamento ou não? Ana, essa é uma obra extremamente importante para nós, tá? A região do Bolsão, hoje, ela muda todo o perfil socioeconômico dela, com a instalação da linha Inocência, com a instalação da Suzano em Ribas e todo o complexo industrial que você tem em Três Lagoas, a 320 passa a ter um papel importante. Eu sempre digo o seguinte, o Mato Grosso do Sul tem três artérias, quatro, na verdade, a 163, a 267, a 262 e a linha férrea, que chega até Três Lagoas. Essas são as artérias do Mato Grosso do Sul. As outras são as veias, né, que levam o sangue até as nossas artérias. Então, você vê o quanto a 320 é muito importante nessa logística do Estado. Então, nós estamos, essa obra está dentro do seu cronograma físico financeiro, o recurso está garantido. É lógico que nós tivemos, no ano de 22, um ano atípico em função das chuvas, né? Nós tivemos chuvas em outubro, que geralmente não são tão intensas, mas acabaram prejudicando as obras. E isso perdurou o mês de novembro, janeiro e fevereiro, tanto é que você sabe, nós tivemos mais de 32 municípios decretando o Estado de Mato Grosso do Sul, pelo número excessivo de chuvas. Por um lado, beneficia muito bem o agro, né? E a região, a subida das agro, muito importante também para manter aquele ciclo dentro do complexo ambiental. Mas acabou nos prejudicando os cronogramas físicos de algumas obras. A gente tem acompanhado, os nossos fiscais têm acompanhado. E nós vamos ter terminado dentro do cronograma. E qual que é a previsão, secretário, para a conclusão da pavimentação da MS-320? É por etapas, né? Ainda vai ter uma outra etapa para concluir toda a pavimentação dela? Bom, tivemos um probleminha na conexão aí com o secretário de infraestrutura. Nós vamos restabelecer contato com o Hélio Pelufo, que está falando aí das obras de pavimentação da MS-320. E a gente vai falar ainda sobre outras obras aqui em Três Lagoas também, em andamento, como a construção do Shopping Popular. Só vamos reconectar com ele. Vamos no intervalinho rápido, Beto, e a gente já volta então para continuar essa entrevista com o secretário. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metal Crédito é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias Agora são sete horas e quarenta e um minutos, sete e quarenta e um. Nós estávamos conversando com o secretário estadual de Infraestrutura, o Hélio Pelufo, que falou aí a respeito das obras de pavimentação da MS 320. E eu perguntava para o senhor, secretário, sobre a previsão para a conclusão desta obra. Ela será feita em etapas, é isso? Ela é feita, toda obra de pavimento é feita em etapa, Ana. Você vai fazendo por etapas, até porque você não tem equipamento para todo o trecho. Equipamento de acabamento, você vai terminando, subi leito, leito, vai preparando uma etapa, muda equipamento para outra. Nós estamos falando de investimento de 100 milhões de reais, Ana. A gente teve que adaptar o projeto. Acompanhando a obra, a gente verificou a necessidade de colocar terceiras faixas em função de uma demanda. Nós estamos colocando nessa região passagem de fauna, que é uma ordem do governador. O governador pediu que a gente tivesse também o cuidado com a saúde animal. E isso provocou que a gente revisse o projeto. A gente aproveitou essa paralisação em função da chuva, fez essas correções. Agora, no mês de junho, julho, nós já vamos estar lançando capa em alguns trechos. Ou seja, já vai ter o pavimento praticamente concluído. Esperando só a sinalização e a liberação na sua totalidade. Mas ela está prevista para 24 anos. É uma obra importante. Ela vai chegar lá na 377, que é uma outra obra que também faz parte de Três Lagoas Inocência. Que é em função do Arauco, nós estamos fazendo um EVT. Ou seja, nós vamos fazer um estudo um pouquinho mais complexo na sua totalidade. E vai pegar a 320, a 377, a 112 lá em cima, que ela foi concessionada para a UEI. Então, toda essa complexidade de rodovias que interliga Três Lagoas Inocência, Água Clara, essa região toda do Bolsão, está sendo feito um estudo específico em função desse novo investimento, esse maciço florestal. E eu tenho certeza que essa região hoje já é o vale da celulose, como está sendo chamado. Exatamente, secretário. Isso é muito importante. A gente tem visto o governo do estado com essa preocupação em relação a essa questão de logística, de melhorar toda a trafegabilidade, justamente por conta da industrialização. É o que o senhor falou. Vamos ter aqui na nossa região mais uma indústria de celulose, da Arauco. A gente tem visto uma movimentação muito grande de caminhões transitando pelas nossas rodovias. Então, o governo do estado também já está se preparando, porque isso se faz necessário para continuar nesse programa de investimentos para atrair novas indústrias. Ana, o governador Eduardo Vídeo nos determinou até a mudança de como nós vamos trabalhar. Para você ter uma ideia, Ana, talvez, ver se as pessoas conseguem nos compreender, a CILOG vai passar a ter esse ano gerenciamento de pavimento, gerenciamento de projeto e supervisão nas regiões do Mato Grosso do Sul. O que seria essa supervisão de gerenciamento de pavimento e de projeto, Ana? A gente precisa acompanhar as nossas estradas, as nossas rodovias, para saber qual é o momento que você tem que interferir nela. Se você interferir no momento certo, Ana, você tem uma despesa muito menor, você tem um custo menor. É como o carro que você compra, Ana, e você sabe exatamente o momento que você tem que fazer a revisão. Se você não fizer a revisão do seu carro, vai acabar custando muito caro para você lá na frente. Você vai perder o seguro, você vai perder a garantia, vai custar muito para você consertar o seu carro. Então, o que nós vamos fazer aqui na CILOG? Saber o momento exato de interferir nas rodovias. E com pequenas interferências para que você tenha uma rodovia que dure mais tempo, com menos custo. Isso é novidade? Não. Isso já tem em São Paulo, o DENIC já trabalha dessa forma. E a CILOG vai passar a trabalhar assim também por ordem do governador. Ou seja, nós temos que modernizar o estado de Mato Grosso do Sul para acompanhar esses investimentos que o estado está recebendo. Como o governador também, ele não vai descansar enquanto não viabilizar a Ferro Oeste, a Malho Oeste, que é a nossa ferrovia que sai de Columbá. E para você ter uma noção, Ana, da importância da ferrovia, Columbá, que produzia 800 milhões de toneladas de minério, vai saltar para mais de 10 milhões de toneladas de minério. É um salto considerável, mais de 10 vezes. Aí você imagina a quantidade de caminhões que nós vamos colocar na nossa rodovia. Agora, se você tiver uma ferrovia, você desafoga todo o trânsito sobre as nossas pistas. E aí você vai chegar a Campo Grande e de Campo Grande vai chegar a Terezagosa. Então, pensar o estado para o futuro é o que o governador Eduardo Ríder está fazendo. É um técnico, é um profissional, tem notório saber e conhecimento de todo o Mato Grosso do Sul e tem nos dado liberdade para que possa a equipe nossa ajudar a pensar o Mato Grosso do futuro. Que maravilha, secretário. É muito bom a gente ouvir isso. E é claro que o nosso sonho ainda, o sonho de todos, é a concessão da BR-262, a duplicação, a melhoria desta rodovia. A gente sabe que não é da alçada do governo do estado, mas a gente tem visto o empenho do governo estadual, do governador, para que isso possa acontecer, né? Ana, para você ter uma ideia, hoje, às 7 horas da manhã, o governador Eduardo Ríder embarcou para Campo Grande para uma reunião política com a Casa Civil do Governo Federal. E lá ele vai reafirmar os nossos pedidos, que é a melhoria na 163, que ela está concessionada, mas é preciso dar uma solução nova a ela, ou fazer uma nova concessão, ou modelar novamente, ou refazer o contrato com algumas exigências que o estado quer. Duplicação dela nos pontos mais críticos, principalmente nas passagens dos municípios, a melhoria na 167 e na 162. A gente conseguiu, com a bancada federal, um recurso da ordem de um bilhão de reais. E aí a gente precisa dar louros aos oito deputados federais, aos três senadores, duas senadoras e um senador, que garantiram esse um bilhão de reais, e que está disponibilizado ao demite do Mato Grosso do Sul. O que nós estamos fazendo é uma gestão para que esses projetos tenham celeridade, para melhorar sensivelmente ao A262, A267. Que é importante, tanto para os negócios do Mato Grosso do Sul, gerando emprego, melhorando a qualidade de vida das pessoas, engrandecendo o estado, crescendo o estado. Todos nós crescemos e ganhamos. Exato, secretário. Mas a gente tem visto aí que o governador Eduardo Riedel tem mantido a política do governo anterior, do Reinaldo Azambuja, que é um governo municipalista, de olhar para os municípios. E aqui em Três Lagoas é um exemplo disso. Várias obras estão em execução, numa parceria do município com o governo do estado. Ana, nós temos hoje um investimento aproximado, em Três Lagoas, de 220 milhões de reais. E o governador Eduardo Riedel nos pediu que nós tivéssemos uma atenção especial. Nós vamos tratar todas as cidades de igual, independente da cor partidária. O governador determinou que as 79 cidades serão cuidadas, acompanhadas e terão os seus pleitos. Nós vamos ouvir prefeito, e aí o guerreiro, nosso parceiro, tem total liberdade e credibilidade junto ao governo, além das lideranças locais, que é muito importante você ouvir os vereadores, ouvir os secretários, as lideranças de Três Lagoas, o setor produtivo, para que todos possam contribuir na elaboração das próximas demandas que nós vamos atender por ordem do governador Eduardo Riedel. Hoje, Três Lagoas já conta com 220 milhões de investimentos. E são recursos extremamente importantes que nós estamos fazendo. 22 milhões ali na Avenida Jarim Mercantes, parte da Rua Wilson da Viana, que é um recurso muito importante, são 45 mil metros quadrados de pavimento, 22 milhões de investimentos em Três Lagoas. Além disso, nós estamos fazendo a urbanização da Avenida Custódia, mais 16 milhões de investimentos. São também 45 mil metros quadrados de pavimentos. Nessas duas obras, nós estamos somando 100 mil metros quadrados de pavimentação e drenagem em Três Lagoas. Além de uma obra emblemática, que é uma luta muito grande dos vereadores, das lideranças locais, e que o prefeito guerreiro, com sabedoria, com equilíbrio político, que ele sabe conduzir o seu município, um homem que tem uma liderança, uma visão de futuro, pleiteou junto ao governo a construção do shopping popular, e que o governo está destinando 10 milhões de reais para isso. Uma obra emblemática para Três Lagoas. Além de que você vai gerar emprego, melhorar a qualidade de vida das pessoas, dando oportunidade para alguns possam ser empresários, e amanhã sai do shopping e acabam criando lojas, ou grandes investimentos dentro de Três Lagoas. Isso a gente tem certeza que o prefeito vai continuar fazendo o melhor para Três Lagoas em parceria com o governador. Eu tenho dito sempre, parceria é a forma mais eficiente e barata de você resolver os problemas. Boas parcerias, bons resultados. E o Guerreiro tem construído boas parcerias, bons projetos, e tenho certeza que cada vez mais vai produzir resultados bons para o Três Lagoas. Todos os projetos são acompanhados aqui por a gente na Secretaria, a gente tem procurado dar celeridade, então essa é a determinação do governador Eduardo Guilherme. Exato, sem contar que tem também o revestimento na estrada que dá acesso ao Porto de Independência, e nesta semana também, o secretário-prefeito inclusive esteve aí no governo do Estado conversando com o governador Eduardo Guilherme a respeito do aeroporto de Três Lagoas, que também vai receber investimentos, o Estado também está ajudando o município nesta questão. Sim, o acesso ao Porto de Independência são 3,6 milhões de reais de investimento, dá 9,18 quilômetros de recuperação, de revestimento. E o prefeito Ângelo Guerreiro esteve com o governador, o governador já passou para mim o projeto do aeroporto, ele vai abrir espaço para novas hangares ali, isso é muito importante para o município. Quando você dá a oportunidade ao empresário produzir galpões, ter novos hangares, você vai ter oficina, você vai ter uma série de investimentos dentro do aeroporto, atraindo os empresários. Ian, para você ter uma ideia para a região do Bolsão, o governador criou um projeto aeroportuário para o Estado do Mato Grosso do Sul, são aproximadamente quase 30, 20 e poucos aeroportos novos que serão construídos no Mato Grosso do Sul, um investimento de 230 milhões de reais. Então nós vamos ter alternativas importantes dentro do Mato Grosso do Sul, e o Bolsão é uma da região que mais vai receber investimento. Melhoria nos aeroportos existentes, instalação do aeroporto de Água Clara, instalação do aeroporto de Inocência, melhoria do aeroporto em Paranaíba. Toda essa região vai receber investimento, Ana. E aí a Eliane Detone, que é a secretária que trabalha com as políticas estratégicas do Mato Grosso do Sul, ela está prospectando e fazendo um estudo para que o mercado possa entrar nesses aeroportos que são municipais, mas estão sobre a CELOG. E eu acho que em breve, Ana, nós vamos ter voos regionais. Eu tenho certeza absoluta, da maneira como o Mato Grosso do Sul cresce, um governo equilibrado, as contas equilibradas, um governo austero, que cumpre com seus compromissos, faz as suas entregas e tem atendido todos os municípios, nós vamos ter voos regionais. Se Deus quiser, em breve, eu vou poder sair daqui de Campo Grande e ir até Três Lagos num voo regional. E de Três Lagos a Paranaíba, passando por Inocência, sai de manhã, volta à tarde. Isso também para a região do Pantanal, isso também para a região do Cone Sul, com novos aeroportos que serão instalados. Então nós vamos criar um novo modal dentro do Mato Grosso do Sul. E olha, quando a gente fala em aeroporto, Ana, você não fala só em turismo, não, ou empresário. Quantas pessoas necessitam de um voo por questão emergencial de saúde? Lembremos do Covid, que nós tínhamos que distribuir vacinas urgentemente em todo o Mato Grosso do Sul. Ou seja, um problema lá atrás fez com que o Estado despertasse a necessidade de investimento nos aeroportos do Mato Grosso do Sul. E aí o governo garante o investimento de 230 milhões em aeroportos no Mato Grosso do Sul. Talvez seja um dos maiores investimentos nesse tipo de logística no Centro-Oeste, Ana. Olha que maravilha, boas notícias. E a gente fica torcendo para que isso se concretize. Secretário, principalmente voos de Três Lagoas, Campo Grande, Campo Grande, Três Lagoas. A gente sabe da demanda, quantas pessoas vão diariamente, pegam aí a BR-262. A gente já falou da situação dessa rodovia e a distância. Com certeza a demanda para isso tem. A gente fica torcendo para que isso se concretize o quanto antes, esses voos regionais, viu? A gente quer agradecer, viu, secretário, pela tua entrevista, pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias. E deixar o espaço sempre aberto, sempre que tiver novidades, para a gente falar de obras, de investimentos para Três Lagoas e para toda a região do Bolsão. O senhor fique à vontade e fique à vontade para as suas considerações finais. Ana, isso é eu que agradeço a oportunidade. Um programa como o seu nos aproxima. Nós necessitamos de pessoas que estão trabalhando na imprensa, jornalistas que produzem programa como você, porque elas nos aproximam das pessoas. É a maneira da gente chegar até o Bolsão e mostrar o que o Estado do Mato Grosso está fazendo, o que o governador Eduardo Guido está pensando. É todo planejado, a equipe hoje está muito bem equilibrada e postada para que nós possamos buscar resultado para o Mato Grosso e entregar os compromissos firmados. Um grande abraço, muito obrigado. Um abraço a Três Lagoas. Um abraço ao amigo Guerreiro, na pessoa dele, a todos os cidadãos de Três Lagoas. Um grande abraço, obrigado.